Agora vou incluir totalizadores na tabela, vou entrar na descrição, vou entrar na coluna valor total e na guia de detalhes, eu vou marcar sum, aquele período onde vou totalizar vou botar no fim da tabela e também vou marcar a média e os contadores, quantos. Agora eu vou alterar para português aquelas mensagens e vou na guia general e no botão modifica captions e aqui eu vou botar média, quantos e soma, vamos testar, já apareceu lá embaixo as somatórias, agora eu vou mudar a posição do somatório, eu vou entrar na guia general e lá embaixo eu tenho um display after, já está mais em cima, é isso aí pessoal, até mais. Tchau. 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 Tchau.